TRECHO DE UM RELATO ESCRITO POR UM ARALTO DO DESPERTAR SOBRE OS DIAS FINAIS DE TALKIEL TEXTO RECUPERADO DOS ARQUIVOS DE ARQUIMONDE Após a demonstração catastrófica de TALKIEL, Velen o proibiu de conjurar demônios, condenando a nova era como um experimento falho. TALKIEL retirou-se para seus aposentos e lá ficou semanas, sem se alimentar ou dormir. Seus únicos companheiros eram lacaios demoníacos que ele evocava e depois bania com raiva. É o que achamos que aconteceu, pois só podíamos ouvir guinchos e diabretes sendo expulsos e trazidos de volta da espiral etérea. Também sentimos outras entidades maiores com ele, aparições com uma influência sinistra, embora os servos deles tenham jurado que ninguém entrará no santuário do Eredar. Quando finalmente TALKIEL emergiu, ele estava diferente. Estava séculos mais velho, sozinho no escuro com seus pensamentos e suas emoções. Suas costas estavam retorcidas e curvadas. E havia um brilho estranho em seu olhar. Ele evocou seus arautos do despertar e nós respondemos o chamado, pois o amávamos como um pai. Ele olhou para cada um de nós e disse somente isto. Uma nova era começou. TALKIEL ordenou que os arautos do despertar continuassem os experimentos de evocação em segredo. Ele e seus feiticeiros conjuraram demônios de aparência cada vez mais terrível e lançaram feitiços poderosos para ocultar os lacaios em campos de treinamento secretos. Livre de vigilância, TALKIEL reuniu um exército demoníaco com um só fim. Tornar-se ditador de Argus. Os arautos estavam unidos sob a liderança de TALKIEL. A exceção do aprendiz dele, Arquimonde. Embora não sentisse aversão aos demônios e, de fato, gostasse deles, Arquimonde era motivado pela ambição e ansiava em provar o próprio valor a Velen e Kill Jaden. Nas vésperas do golpe, Arquimonde revelou aos líderes dos heredares quais eram os planos de TALKIEL. Os senhores terão a cabeça dele por isso, disse Arquimonde. Velen e Kill Jaden ficaram chocados com a traição de TALKIEL. Ele evocara uma legião de feras para destruir um império e tramava assassinar os líderes heredares. TALKIEL obtiveram um poder novo e estranho com limites desconhecidos e era preciso detê-lo, rápido e impiedosamente. Afim de provar lealdade a Velen e Kill Jaden, Arquimonde quebrou as proteções que escondiam o exército demoníaco de TALKIEL e liderou uma tropa de magos em um assalto aos campos de treinamento. A batalha foi curta. Pegou desprevenidos, arautos foram derrotados facilmente pelos magos invasores. E sem comandantes, para dar-lhes ordens, os demônios foram massacrados. Arquimonde confrontou TALKIEL pessoalmente no momento em que seu mestre estava evocando reforços. Com apenas um golpe de espada, TALKIEL foi decapitado. Então galera, essa é a história dessa arma artefato. E se você curtiu, deixa aquele like para dar uma força para a gente. Deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história. E compartilha com seus amigos que usam essa arma. E se você quer a história das outras armas, deixa nos comentários também qual é a história e de que arma você quer saber. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 armas e artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo. Com o nome Lore das Armas de WoW Legion 7.3. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Ishin'o'ala, que Luna ilumine o seu caminho.